E vamos lá para reorganizar esta bagunça toda. O que você fez? Ah, você fez de maquiagem, Amelie, está se maquiando. Feliz da vida. Bom, o Carol pegou a bicicleta, o sol está saindo, não está ficando tão frio mais. Mas estava à noite, estava uns 8 ou 9 graus para o sul da Itália. Em abril é meio excepcional, realmente. Muito louco, se a gente decide de voltar em abril é justamente porque geralmente na Europa, em abril, já está mais confortável. Especialmente quando está mais para o sul, né? Agora a gente descobri que nosso 220 não está ligando mais. A gente está na tomada e ele não liga. Bom, esse lugar também é uma oficina. Espero que eles vão conseguir consertar, porque sem esse conventador, se a gente não está na tomada... Na tomada a gente tem duas saídas de 220, só quando a gente se pluga. Quando a gente não se pluga para ter 220, só com esse negócio. O que quer dizer que o computador é só no 220. Então a gente tem que consertar esse negócio antes de tudo, senão a gente não conseguir trabalhar. Bom, a gente botou todas essas proteções de volta. Deu um trabalho já. A gente colocou o gás de volta. Agora a gente está limpando o reservatório de água limpa que estava sujo. A Carol está lá fazendo. A ideia é conseguir fazer a preparação toda de manhã para poder ir para um sítio onde a gente vai ficar. Onde a gente queria ir antes de sair da Itália, que a gente falou, deixa para lá, a gente não vai. Acho que agora a gente vai para lá. Eu acho que a gente vai tentar consertar esse negócio do 220 antes, senão vai ser difícil a vida. Caraca, eu enfiei meu celular dentro da água. Eu acho que tinha muita água dentro da caixa e enfiei dentro da água. A ponta dele, ai caraca. Que idiota. Nossa, tive que limpar a cassete. Tive que limpar de novo, tinha limpado muito, mas ainda estava bem suja. Cassete de cocô isso. Agora está bom, está pronto. Ué, Amelie, quis fazer isso? Aproveita antes de não caber mais no seu pé, porque ela está crescendo demais, muito rápido. Até ano que vem esse negócio não vai funcionar mais. E a chuva está chegando, só para ajudar a gente. Ixi, olha aí. Olha o negócio. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Está difícil esse negócio, né? Até hoje, a gente não treinou o suficiente. Porque como já demorou uns 15, 20 minutos para colocar toda a confirmação, e muitas vezes, depois de 5 minutos, ela quer parar, é verdade que a gente não incentiva tanto, porque é trabalhoso muitas vezes por pouca coisa. Nossa, aí está começando a chover. Ai, ai, ai. Ué, vai. Puxa um pouco, tem que encontrar o equilíbrio, e você vai lá. Ué, não é muito bom. Atenção, ué. Olha como ela está linda. Lá galera, lá galera. Ah, que saco. Bom, agora a gente está passando toda a água, tem que trocar o negócio. Enfim, está complicado. É isso. Além do frio, a chuva. Mas por que vocês não ficaram no motorhome? Por que vocês foram para a Tailândia? Dá para entender melhor? Eba. A gente começou a arrumar o motorhome, colocando tudo em ordem, as nove da manhã. Agora são três da tarde, a gente não comeu ainda, a gente não comeu ontem. Só a Carol foi pegar um coação aí perto de manhã. Mas eu acho que agora a gente está bem. Até limpa e fora. A gente botou o gás, a água de volta. Botou tudo o negócio para funcionar. Bom, não parece assim, mas é um trampo, gente. Porque faz seis horas que a gente está fazendo isso. A Amelie falou, você não quer me filmar mostrando como eu trabalho? Então vamos lá. Como você trabalha? Mostra. O que você faz lá? De tudo forma ao contrário, olha. Ah, muito bom. Olha, olha, parece um motorhome decente já, né? Vou ainda precisar arrumar umas coisinhas. Está quase pronto. Ah, que bom de encontrar sua casa em ordem, de volta. Estamos de volta para os clássicos. A gente vai almoçar no estacionamento do supermercado. Nossa, está muito frio, gente. Uh, estou conjando. Eu não peguei casaco, que horror. E vai ter esse trachatela. Bom, a gente só comprou comida pronta, né? Para comer rapidinho, porque a gente está morrendo de fome. Isso o que? Manzana? Isso o que? Um macarrão? Um macarrão de forno. Um macarrão de forno. Um macarrão de forno, a gente não sabe. Estrachatela. Olha quanta trachatela para R$2,50. Agora que baixou... Bianca, maravilhosa. Agora que baixou o euro, a gente está feliz. Esse almoço estava uma delícia. Comida de supermercado, melhor lasanha que qualquer outra lasanha de qualquer outro lugar. Entendeu? De supermercado. O cara do terreno, como a nossa bateria não funciona do R$220,00... Não é bateria, é conversor. Ele levou a gente para ver o amigo dele que trabalha aqui, que eles fazem coisa de motorhome. Só de motorhome. Cara, resolvi uns dois segundos. Ah, tem oxidação em cima da bateria. Agora ela liga, está funcionando. Acabou. Que bom, né? Porque eu já estava preocupada, porque é muito caro o conversor, né? Sim. E eu falei, ah, se não tiver queimado, ferrou. Como eles consertam a motorhome, a gente tem um problema com a K7. Já faz um ano que está difícil abrir. Sabe K7? Quando eu tiver cocô dentro, tem que trocar. Tem que trocar a borracha. O cara já tinha falado lá do nosso. A Amelie não conseguia abrir. A gente tem que abrir para ela, porque está difícil. Mas talvez eles vão poder trocar para a gente. Uh, seria legal. E cadê a Amelie? Nossa, ela está dormindo lá na cama. Nossa, ela está acabada ainda com o horário da Tailândia. E ela pediu, estou cansada, mamãe. E eu fui dormir lá na nossa cama. Não, eu também. Está difícil a tarde. Nossa. Se sempre é uma semana, né? Para recuperar de mudança de horário. Sete horas é bastante. Sete horas de diferença de horário. Demora uma semaninha para recuperar mesmo. A Carol está me mandando fazer compras. O cara vai ficar trabalhando. Você vai ver as reclamações como eu vou voltar. Muito grande, isso não cabe. Ah, ele volta com um saco de dois quilos de laranja, entendeu? Que nem cabe no motorhome. Uma vez. Porque estava na promoção. Estava na promoção. 2 quilos de laranja muito boa. Ela adora. Trouxe o negócio. Nossa, eu vou ouvir até o fim da minha vida. Espera aí. E todo dia de manhã, eu acordava para o café da manhã. Eu chegava e falava. Tinha sua laranja. Cara, ele quer dizer que não está em uma casa. Não adianta. Pode ser a promoção do século. Se não tem onde enfiar, não adianta. É, eu disse onde que ele queria enfiar essa laranja, né? Gente, olha o preço desses vinhos italianos. R$1,75. R$3,99. R$1,99. Nossa, é muito barato. Caraca. R$1,99. Mas são muitos que são muitos baratos. R$1,99, R$1,69. R$2,40. Caraca. Aqui no sul da Itália, está até mais barato que em Portugal ainda, que o vinho. Achei uma promoção de morango. Um quilo para quatro euros. Muito barato. Aí eu comprei. Vou tomar bronca. Esse Penny Market. Nossa, é muito barato. Acho que é o mais barato que eu já fui na Europa até agora, eu acho. A metade das compras dele foi o quê? Garrafa de bebida alcoólica. Porque era muito barato. Nossa, garrafa de vinho para R$1,99. Sabe? Com vinho que parecia decente assim. Era tipo de R$5 para R$1,99. Vai que eu já compro três e uma vez, né? O Limoncello, o mais barato que eu já achei em supermercado era R$7. Mas geralmente é ao redor de R$9,10. É a média. Aqui era R$3,70. É a enfiadora Limoncello. E tudo em super promoção. Eu nunca tinha visto essa marca de mercado, essa... Penny Market. É muito mais barato que Lidl ainda assim. Gente. E olha isso. E nem tomei bronca pro quilo de morango. Não, até que cabe na geladeira porque tá com pouca coisa ainda. Dá pra enfiar um morango ali. Nossa, cheira aqui. Nossa, tá cheirosão mesmo. E Emily, tá trabalhando, Emily? Olha só. Tá no desenho animado. Dormiu a tarde. Tá todo trocado essa garota ainda. Ah, é porque quando dá tipo 4 horas da tarde aqui, é como se já fosse 11 horas da noite na Tailândia. Ela ainda... Eu me sinto também. Muito cansada. Eu também. Eu também. A chuva, né? Não ajuda. Mas é mais fácil de adaptar quando você volta. Ah. Quando você volta no tempo. Porque você sente cansado quando você fala, não, vou segurar e vou dormir a noite. Você consegue dormir no horário, pelo menos. Acho que indo pra lá foi muito mais difícil. Caraca, 8h30, finalmente a gente achou um lugar pra passar a noite. A gente foi em direção de uma cidade que a gente queria visitar. Que se chama como, Carol? Matera. Matera. Então a gente tava em Bari. A gente vai em direção de Matera. Mas a gente falou, lá tem que pagar não sei quanto. Então a gente falou, ah, vamos parar no caminho. A gente dorme e a gente vai lá amanhã, né? Porque a gente tem água. Agora a gente tem tudo. A gente tá pronto. Tem comida na geladeira. Tá funcionando a água. A eletricidade. Tá cheio de água. Tem bateria de eletricidade. A gente conserta o negócio. A gente pode trabalhar. Tudo perfeito. Vamos pra onde a gente quer passar a semana. Que a Carol vai fazer o lançamento dela essa semana. Então vai ter que ir trabalhar. Então vai ficar mais tranquilo. E a gente achou essa cidade pequena no meio do caminho. Pode ter um estacionamento grande e vamos parar. Porque é de graça no aplicativo aí. A gente parou. Terça-feira de manhã, proibido de estacionar. De cinco da manhã, não sei que horas. Deve ter uma feirinha, né? É bem no dia que a gente quer ficar. Bom, felizmente a gente achou uma estação de trem com uma vaga perfeita. Bem tranquilo aqui. A gente tá, olha só. Olha, tem bastante espaço. Tem pessoas vivendo na frente. Tranquilo. Cara, a gente já ouviu de outros viajantes de motorhome que se ferraram com feira, né? Lembra? Gente que é acordada às quatro e meia da manhã. Pá, pá, pá. Tem que sair daqui porque vai montar a feira. E um que eles ficaram bloqueados. Lembra? Eles montaram a feira inteira em volta do motorhome quando eles acordaram. Eles não podiam mais sair. Eles não podiam sair. Tava mó bagunça de feira. Ele, que que é isso? E isso rola muito de acontecer com o motorhome. Tem que ficar atento com esse negócio. Ainda bem que a gente reparou no aviso, né? Eu vi o aviso martedinho. Eu falei, que dia é hoje? Eu falei, caraca, amanhã vai ser terça-feira. Tem que começar o dia da semana em italiano. Senão, tá ferrado. Bom, gente. E isso. Nosso primeiro dia super cansativo. Tô acabado. Eu também. Tô super acabado. A Amelie também. Então se inscreve no canal. E vamos ter visitas a terceira de amanhã. Tchau, Brasil!